É uma imagem desagradável, mas a dona Ruth está sendo obrigada a conviver com ela. O escorpião veio desse terreno, em péssimo estado, no Estoril, zona sul de Bauru. Numa das áreas mais valorizadas da cidade, o imóvel está incomodando quem vive por aqui. A prefeitura devia tomar uma providência, ter fiscais para verificar isso, porque eu fiz reclamação. Só que a resposta que me veio foi que já havia uma reclamação do ano passado, então que foi arquivada. Então não tem ninguém para tomar providência, está um abandono total. Enquanto isso... Enquanto isso, os bichos estão tomando conta da casa da gente. Mosquito, pernilongo, até cobra já apareceu. Então precisa tomar cuidado. Num passado não tão distante, deve ter sido uma casa muito boa. Porém, por alguma razão que a gente desconhece, o imóvel começou a ser demolido, mas essa demolição não terminou. Ficou ali na parte que poderia ser a parte dos fundos, uma parte ainda levantada, que está abrigando todo tipo de situação. Por exemplo, moradores de rua que vêm consumir entorpecentes, pelo menos essa é uma das reclamações dos moradores. E aí nessa parte mais próxima da rua, a gente tem essa situação aqui. Virou um depósito de lixo. Dá uma olhada nisso aqui. Muitos e muitos recipientes que podem acumular água. E aí, esse aqui é um exemplo. Como se fosse muito difícil virar e tirar toda a água acumulada. Ou seja, na prática o local acaba se transformando num paraíso para o mosquito da dengue. Por essa e por outras razões, Bauru já contabiliza, nesse ano de 2022, mais de mil casos de dengue. Só aqui na cidade. Segundo o secretário das administrações regionais, a prefeitura realizou um mutirão no último fim de semana. Mais de 1.600 terrenos foram vistoriados. Número muito baixo, perto dos quase 53 mil imóveis nessas condições. 49 mil são particulares. Os demais são públicos. Para dar conta da demanda, outras ações serão realizadas. Para que a gente consiga minimizar esse problema, só através de mutirões. Por ser muitos e nosso efetivo ser pequeno, a gente não consegue, em cronograma de atividade, fazer vistoria em todos. Teremos ainda mais ações como essa com o objetivo de fazer com que esses proprietários de imóveis, que acabam não tendo o carinho necessário pelo seu terreno, não deixem com mato alto e que venham a causar problema de saúde pública. Os proprietários dos terrenos, vistoriados no último fim de semana, devem começar a receber as notificações. O último decreto definiu o valor da multa em R$ 8,00 por metro quadrado. Mas antes da punição que afeta o bolso, os donos podem resolver o problema. O proprietário é notificado e tem um prazo para que ele efetue a limpeza do seu terreno. São 15 dias nesta notificação, e caso não a cumpre, e aí vem o próximo passo, que seria o auto de infração. O auto de infração também prevê legalmente o prazo de 15 dias, que é para a pessoa cumprir com esse segundo documento. Após os 15 dias de não cumprimento, aí sim ele vira multa e vai para a cobrança. É importante dizer que ele tem essa flexibilidade. Se quiser e tiver boa intenção, ele consegue resolver o problema. Com certeza. São 30 dias de prazos legais, amparado na legislação, para que ele venha se conscientizar, se sensibilizar em relação à necessidade de manter seu lote limpo. Contando com a sua boa vontade, com a sua consideração, seu senso de coletividade. É isso. Uma cidade não se faz tão somente a partir do poder público que tem que ter. O público, se não faz o dono, nós também não temos efetivo para executar. O público, se não faz o dono, nós também temos efetivo para executar. O público, se não faz o dono, nós também temos efetivo para executar. O público, se não faz o dono, nós também temos efetivo para executar.